Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar como foi a visita que eu fiz ao meu amigo Dedé Dedé de Brai, como a gente chama, aqui no sítio Sucavão Ele que tá com um problema sério de saúde E todo dia, rapaz, ele ficava ali triste porque eu não tinha ido visitar ele ainda E ontem eu fui lá visitar ele, rapaz, só vocês verem a alegria que ele teve quando eu cheguei lá pra visitar ele E eu gravei um pouco lá da visita da gente, a gente sempre brincando lá com ele, que é pra descontrair um pouco Que o problema dele é sério E a gente sempre brincando, que é pra descontrair um pouco E é isso pessoal, a gente quer pedir a vocês aí nas orações que coloque também ele Aí nosso amigo Dedé Que ele se recupere Eu acho que ele nem imagina o tamanho do problema E evitar Mas sempre alegre Uma pessoa que a gente sabe que ele já tem um probleminha assim de... Na cabeça, né, mas não tinha tempo ruim com ele Sempre quando a gente saia pra fazer alguma festa, alguma brincadeira Ele sempre tava de dentro ali pra pegar as caixas de som Era uma alegria E eu não podia deixar de registrar esse momento aí Com ele E que Deus ilumine ele Que ele se recupere E que... A gente... Passa muitos anos aqui, muito tempo aqui com ele Desculpa aí que eu sou meio ruim de falar assim Mas é isso pessoal É... Veja o vídeo aí Comente É... Coloque ele aí nas suas orações Aí que Deus ilumine Ele e cada um de vocês Aí pessoal, vim aqui visitar meu amiguinho Dedé Cheguei aqui Ainda tem um churrasquinho aqui, ó Ah não, D. Luísa É... Ficaram tudo encalado Deve ter um pouquinho, né Não, não, Dedé É... E aí, Dedé Tá gostando aí da visita da gente? Tô Quem é o capa tratante aqui que não queria vir te visitar? Você E aí, Dedé 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 Mas eu vim hoje, foi Dedé Foi Tá vendo aí Tá vendo aí Tá vendo que bom é a gente Vim Trata Embora que... Que trate Mas venha Tá vendo que não vai voltar Nem passaram por lá hoje Tá passejada É porque eu tava... Eu tinha saído, Dedé Mas eu não tava escondido, não E tu passasse lá também, foi? Eu? Sim Não saí não, Dedé Mai, conta aí como é que tá Tá melhorando? Tô Graças a Deus, né Diga Com fé em Deus, eu vou ficar bom Com fé em Deus, tá bom Que é pra nós começar... A luta A luta de novo, né Dedé E, Dedé? É que eu não corro Pai Deu não tem jeito não, né Eu só boto fé naquele carro Quando tu tá aí de dentro, Dedé Agora quando dá é só com o Deu, né Não tem muito E aí, Ned? Oi, Gabriel O Ned tá ali, Dedé E aí, Dedé? E aí, Dedé? Eu vim visitar ele hoje Ela veio visitar tu, não foi, Dedé? Oi Não foi que tu disse naquele dia que ela era que nem uma mãe pra você? Não foi? Foi Diga aí Diga aí, diga aí a ela Eu sou o que, Dedé? Mamãe Tua mãe? É É O Dedé É o Dedé É o Dedé, ela cuida de tudo direitinho, né Neto Uia Aí deu um presente aí hoje Tá vendo, né Foi o quê? Ficador Desse aqui, ó Desse Um sacador, não Um ventilador, não Novo Foi Tá vendo, Dedé? Que bom, né Tem coisa melhor do que a pessoa ganhar presente, Dedé Ela tão fofinha, olha a carinha dele Tão linda Cadê o chão já pegado? É Ah, pois é, Dedé Mas ela pode chamar coelho como o nome Gustavo, alguma coisa É Gustavo, não É Gustavo, não É Guti Guti Guti? Sim, Guti Eu esqueci o nome É Guti, mano Já esqueceu, Fabitara É Gutiun Eu esqueci o nome É porque Gabriel tá um nome muito complicado no seu nome Como? E aí Gutiérre, diga aí ela como é o seu nome Como é o seu nome? É Gutiérre É, Gerva que o meu teu nome Sabe não como é o teu nome? Sabe não como é o teu nome? Gerva que o teu nome? Gerva que o teu nome É Gutiérre Muito lindo É que eu esqueço o nome Não esquece, né E aí, Dedé? Quem encontrou o cabelo? Nete Nete Nete? Não sei lá E a senhora Foi? Foi o José, não foi? Meu pai e minha mãe Na verdade O que é aqui que não tinha nada de cabelo quase? Pelou a tua cabeça, Dedé? Ficar mais novo, né Dedé? É, ficar mais novo Isso Tem nada não, Dedé? No dia do seu aniversário é dia? Quando é? Dia Dia dez, né? Não quero Dia nove Vou dar um boné a você de presente Desse aqui, ó Dos matutos, dos brejos Dessa mesma corzinha vermelho Olha, Dedé? Tá certo? Prometa Também tá prometendo na criança Só porque aí sai E eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Você de novo Assim Ó, assim Tá vendo? Tá vendo? É meio a cumprir, só como é... E acaso eu já prometi alguma vez alguma coisa a tu e não cumpri? Que? Eu já prometi alguma coisa a você e não cumpri? Não Olha, ainda bem Lembra aí, repara aí, senhor Lembra aí, talvez eu já prometi alguma coisa Eu lembrei o seu nome Espero que eu não diga que for uma camisa Ainda bem que ele não lembrou, não foi? Era uma camisa da banda, né, Dedé? Mas agora a banda acabou, se tu foi? A banda acabou, você também trabalha mais? Dedé não trabalha mais Aí nós vamos... Eu vou trazer um boné Um boné desse aqui, ó Tá certo? Tá certo E aí, Dedé? Tá feliz agora? Tô E aí, eu vou... É uma Delvinha outra vez ou não? É, é E aí, conta aí quem era que tava mentindo aí nessa história Se o cara era Del ou se era... Oh, ó, Del, o dedinho, ó Onde ele disse que era Del? Onde ele disse que era Del? Quebrou Del, tá vendo? Você disse! Quebrou Del, tá vendo? Quebrou Del, tá vendo? Oi, Dedé? Ele não quer falar mal dedinho, sabe? Dede sabe trabalhar, né? Dede disse, eu não vou falar não, mas... Ele olhando pra mim, é carinho com o dedinho na parte dele, dizendo que... Vem cá, Dede. Vem cá, Dede. Tá vendo, Dede? Tá vendo, Dede? Tá certo, Dede. Tá certo, Dede. Dede, a festa é quando agora? Não sei não. Quando é que vai ter... Quando é que vai ter outra... Outra festinha aqui pra gente vir? Não, não faz. Festa não, Dede, nós veio saber de você, né? Aproveitemos, já que tem aqui um churrasquinho. Não foi bom, não foi? Fui. Não tem coisa melhor, né, Dede, do que... Em casa? Sim. E aí, Dede? Vamos embora, Deus lhe abençoe. Amém. Logo, logo você vai ficar bom, que é pra gente batalhar por aí. Tá certo? Tá certo. E quando for depois eu venho aqui visitar você de novo. Se Deus quiser, você vai ficar bom, Dede. Tem fé em Deus? Tem. Graças a Deus. Diga, eu tenho fé que eu vou ficar bem. Bem. Tá certo, Dede. Obrigado, Dede. Obrigado, Dede. Obrigado, Dede. Obrigado, Dede. Tchau, dê. 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 Obrigado.